Igreja de Pedra, de Canela, no estado do Rio Grande do Sul, é local de beleza e de cultura singulares. O professor de filosofia e apresentador da Rede Vida, Fernando Tadeu, mostra os detalhes. Olá, queridos amigos da Rede Vida. Estamos na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Praça da Matriz, no município de Canela, no estado do Rio Grande do Sul. É conhecida popularmente como Catedral da Pedra, embora não seja uma catedral. É um dos principais pontos turísticos da cidade e da região gaúcha. A igreja teve a sua construção iniciada em 1953 e concluída em 1987, no estilo neogótico inglês. Em seu interior, destacam-se três painéis pintados pelo artista gaúcho Marciano Schmitz, retratando a aparição de Nossa Senhora, a alegoria dos anjos e a anunciação. Ela possui uma torre com 65 metros de altura. Em 2010, foi eleita uma das sete maravilhas do Brasil e, em comemoração, ganhou um sistema de iluminação externa. O show de luzes acontece aí todos os dias, tá? Às oito e meia da noite e às nove e meia da noite. É sempre uma emoção estar nos templos do Senhor. E apesar de a gente estar a passeio, mas é importante a gente agradecer, louvar, né? E pedir sempre a presença de Deus na nossa vida. E ver essa beleza toda aqui é gratificante demais. É muito bom. Sempre bom. Estar na casa da mãe é sempre uma alegria. Ainda mais que eu preso na escola de Lourdes, é uma emoção muito grande. A gente poder passear nos lugares e também agradecer a Deus por tanta bênção, realmente é uma emoção única. Recomendo a todos fazer esse passeio. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.